Sofá e Companhia A gente rasga Porque aqui na Sofá e Companhia Para esse Natal Os preços vão permanecer os mesmos E além disso a vista 30% de desconto, é bom demais Vamos começar a mostrar que tem tanto sofá Para você ver, olha esse aqui Super diferente, um conjunto de 2 e 3 lugares Uma estampa toda quadriculada Uma coisa super moderna, transada Demais Quer ver mais coisa? Vou mostrar um discretinho agora Esse aqui, super bonito também Em 2 e 3 lugares, tá? O modelo mais quadradinho, mais retangular Gostou? Mas quer ver mais? Eu vou te mostrar mais Vamos mostrar esse aqui floral, olha Sidney Olha que coisa linda isso aqui que vai deixar sua casa aconchegante Bem campestre, tá? É uma coisa deliciosa, dá até vontade da gente dormir Nesse sofá Eu já falei para você que eles receberam um monte de sofá Agora você pode receber o seu sofá Em 24 horas Tudo aqui em pronta entrega Eles tem várias padronagens Se você gostou do modelo, mas ainda não Gostou muito das padronagens Você vem aqui e escolhe outra que eles forram Agora eu vou dar preço para você De um para você cair o queixo, tá? Esse sofá aí que você está vendo na sua casa É um sofá de 2 e 3 lugares Está saindo 3 pagamentos de 81.600 cruzeiros Agora tem em algumas outras estampas Só que o número de estoque é muito limitado Em comprar rapidinho Sofá e Companhia vai ficar com promoção até quarta Domingo de 10 até as 6 da tarde Na Avenida Pacaembu 925 no Pacaembu E o telefone é 8263677 Sofá e Companhia Sofá e Companhia vai ficar com promoção até as 6 da tarde